Olá meu povo, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, dá o seu like, comente, compartilhe Gente, isso é muito importante aqui pelo canal, por quê? Porque você curtindo, você compartilhando, você se inscrevendo, ativando as notificações E o YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes E vai compartilhar e vai divulgar para outras pessoas Então por isso que a sua participação com essas ações é importante É importante para o nosso canal também Nos ajude aí a alcançar o máximo de pessoas possíveis com essas informações Eu agradeço a todos que têm comentado, têm conseguido entender as regras de transição Porque é aqui que o pessoal fica enchendo o raio do saco Dizendo que é difícil, que é complexo, que vai te pegar É complexo, é, mas a nossa missão aqui é tentar simplificar para vocês É o que eu tenho tentado fazer aqui da melhor maneira Quarta regra de transição é pedágio de 100% E a quinta regra de transição é um pedágio de 50% Eu queria quebrar um paradigma aqui com vocês Porque todo mundo olha, ah, 100% de pedágio, essa daí é uma regra pior Só que para você usar a regra de transição de 100% de pedágio Você tem que ter mais tempo de contribuição do que a outra Entendeu? Então essa regra de transição aqui, ela é mais interessante Vamos lá, penso o seguinte, vamos lá Fundamentação legal, estou colocando aqui para vocês Artigo 20, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º da emenda constitucional 103 Qual é a regra aqui, gente? Se após a data da entrada em vigor da emenda A partir do dia 13 de 11 de 2019 Você tinha 30 anos de mulher de contribuição 57 anos de idade Homem tinha 35 anos de idade E 60 anos 35 anos de contribuição E 60 anos de idade Você se aposenta por tempo de contribuição Tranquilo Que regra de transição é essa? Ele está dizendo o seguinte Se o tempo que falta para você atingir Esse tempo de contribuição Você paga um pedágio de 100% Então para quem é essa regra? Aquela que estava pertinho, mulher De chegar a 30 anos de contribuição E o homem pertinho de chegar a 35 anos de contribuição Vamos supor o seu João Tinha já 34 anos e 6 meses de contribuição Faltam 6 meses Então vai se aplicar nesses 6 meses um pedágio de 100% Então ele vai se aposentar daqui a 12 meses Daqui a um ano ele se aposenta Ele vai se aposentar com 35 anos e 6 meses de contribuição Porque lhe faltavam 6 meses de contribuição Ah, ele está com 34 anos de contribuição Então ele vai se aposentar com 36 anos de contribuição Essa é a regra do pedágio Agora, qual é a regra de transição aqui, gente? A regra de transição aqui para professores É a mesma coisa Está lá no parágrafo Está lá no artigo 20 No parágrafo 1º e 3º Da emenda constitucional 103 Ele coloca o seguinte Mulher, 25 anos Homem, 30 anos de contribuição Ou seja, aqui ainda não tem aquela Não é a regra permanente De 25 anos para todo mundo Você está percebendo? Aqui é 25 anos mulher 30 homem 52 anos mulher E 55 anos homem O que vai acontecer? Que é a mesma coisa Quanto tempo falta para você atingir esse tempo de contribuição? Esse tempo que falta Aplica-se um pedágio de 100% Entenderam? Esse é o pedágio Agora, quanto mais próximo disso daí Mais próximo você vai estar Mais adequado você vai estar Para usar essa regra de transição de 100% Agora, a outra regra de transição de 50% É para aqueles que estão perto do tempo de contribuição Não atingiram ainda 28 anos mulher, 33 anos homem E a gente vai ver isso No nosso próximo e último vídeo Terminamos aqui Quarta regra de transição A terceira regra A terceira variação para professores E estamos seguindo para a nossa Quinta regra de transição Viu? Estamos conseguindo E todas aí Com menos de 5 minutinhos Muito obrigado pela sua participação Pela sua audiência Por favor Não deixe de dar o seu joinha De compartilhar E divulgar Esses vídeos aí Para o máximo de pessoas que você puder Tá bom? Um grande abraço E até nossos próximos vídeos Tchau 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 Tchau